Olá, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa primeira aula de xadrez. Eu vou começar falando do tabuleiro. Já foi falado no jogo de damas, mas eu vou reforçar aqui para vocês observarem sempre essa diagonal de casas escuras, porque aqui você vai saber onde você vai colocar as peças claras e as peças escuras. Então sempre observe a diagonal no centro de casas escuras. Eu vou girar aqui o tabuleiro, vocês vão ver que vai estar da forma errada. Aqui são as casas claras que estão na diagonal da grande central. Então se eu colocar as peças claras escuras, ela vai ficar na ordem errada. Então, posicione sempre do lado esquerdo a diagonal escura da casa central. Ok? Agora eu vou falar da posição de cada peça. Agora que vocês aprenderam a posição correta do tabuleiro e onde vão as peças claras escuras, eu vou mostrar qual é a posição de cada uma delas. Vou começar pelos peões, que são os soldados. São colocados sempre nessa segunda linha. O castelo sempre tem sua torre. São posicionados sempre na ponta do tabuleiro. Depois, os cavalos. seguidos do bispo. E a maior dúvida é onde posicionar o rei e a rainha. Para vocês não esquecerem mais. Rainha Clara, casa Clara. Agora, posicionou, é só colocar o rei ao lado. Agora eu vou posicionar as peças escuras, começando pela torre, sempre nas pontas. Depois, os cavalos. Em seguida, os bispos. E a mesma dúvida. Onde posicionar a rainha e o rei? Rainha escura, casa escura. Depois, é só posicionar o rei. Para vocês guardarem bem. Rainha escura, casa escura. Rainha Clara, na casa clara. Agora eu só vou colocar os peões. que é nessa linha 7. Agora estão todos posicionados de forma correta. Hoje aprendemos o lado correto do tabuleiro. Onde vão as peças claras e escuras. E a posição de cada uma delas. Qualquer dúvida, entre nosso grupo de WhatsApp. E até a próxima aula.